Menos de quatro dias foi preso e R$ 5 mil pagos para responder em liberdade ao processo de lesão corporal. É isso que a justiça impôs ao homem que dirigia alcoolizado um carro no Jupiah, ou seja, ele estava usando o carro como arma. Ele atropelou um casal e deixou uma das vítimas em estado gravíssimo. Conta aí pra gente. Isso, R$ 5 mil. Foram R$ 5 mil para poder ficar em liberdade o valor pago na fiança a qual a justiça submeteu Hudson René de Andrade. 31 anos. Hudson é o autor daquele duplo atropelamento que aconteceu no Jupiah no dia 21. Ele estava na praia se divertindo com o pessoal ali, tomando aquela cervejinha, aproveitando o final de semana, no domingo, quando resolveu ir embora, por volta das 19h50, 20h. Hudson perdeu o controle do carro na rua Alfa, subiu na calçada, bateu em uma moto e atropelou um casal que estava sentado na calçada, de frente com o portão. Hudson. Ficaram feridos e, de forma gravemente, Diogo Goulart Roda e a namorada dele, a esposa dele, a Heloísa, acabaram sendo atropelados por Hudson, que perdeu o controle do carro, prensando o casal contra o muro da residência. Diogo acabou tendo ferimentos gravíssimos, teve as duas pernas esmagadas, teve múltiplas fraturas, teve hemorragia interna, teve sangramento excessivo. Foi preciso que os médicos do SAMU fizessem um torniquete na perna dele para poder estancar o sangramento. O resgate foi bastante complicado e delicado. Diogo ainda segue internado em estado gravíssimo no Hospital Auxiliadora, lutando pela vida e correndo o risco de se escapar com vida deste acidente, parar na cadeira de roda, porque as fraturas nas duas pernas foram de extrema gravidade. No popular, dizendo, moeu as pernas do rapaz. Após pagar a fiança de R$ 5 mil estipulada ontem pela terceira vara criminal de Três Lagoas, Hudson René de Andrade, de 31 anos, deixou a cadeia pública de Três Lagoas. O PSM, Presídio de Segurança Média, irá responder o processo em liberdade. A esposa de Diogo está internada ainda, fora de perigo, à espera de uma cirurgia na perna. Agora, em liberdade, Hudson irá responder o processo. Enquanto a vítima do acidente aguarda por uma cirurgia no leito do Hospital Auxiliadora e o outro na UTI, em estado gravíssimo. Fato esse que não é o único aqui em Três Lagoas. Tivemos também, quem não se lembra, o nosso companheiro de trabalho, Anderson Olmos, que acabou perdendo a vida após ser atropelado por um motorista que estava com habilitação caçada, excesso de multa, excesso de velocidade, ultrapassou um pare, não respeitando a preferencial, colidindo contra o Anderson Olmos, que foi arremessado a mais de 20 metros de distância, teve múltiplas fraturas, foi levado com vida para o Hospital Auxiliadora, mas morreu no dia seguinte. Em liberdade também, o Fernando Cowboy vai acompanhando o processo, enquanto a família chora a dor e a saudade de um pai de família que estava num dia de domingo indo para o trabalho para poder ganhar o pão de cada dia. Coisas do nosso Brasil.